Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal do livro A Natureza da Terra-Média, que é um livro inédito do Tolkien. E teve o lançamento oficial em alguns países no dia 2 de setembro de 2021, inclusive aqui no Brasil, pela editora HarperCollins Brasil. E calhou que dia 2 de setembro é uma data especial, é a data de falecimento do Tolkien. Chegou aqui em bolsão algumas caixas para a loja do Bolseiro, contendo esse livro maravilhoso, A Natureza da Terra-Média, e ele foi editado por Carl Franklin Hosterer. Carl Hosterer é um tolkienista americano que escreveu vários artigos relacionados às obras do Tolkien, principalmente temas sobre as línguas criadas por Tolkien. Inclusive, ele editou um periódico sobre a linguística tolkieniana, o Vinyar Tenguar. Em A Natureza da Terra-Média, Carl editou escritos ainda não publicados de Tolkien, sobre os aspectos da natureza no universo da Terra-Média, mas não apenas relacionados à geografia, fauna e flora, mas à natureza no sentido de essência, também abrangendo temas mais complexos e profundos, como a metafísica da imortalidade, a reencarnação élfica, envelhecimento dos elfos, livre-arbítrio, os poderes dos Valar, morte, temas sobre os Númenorianos, teologia e etc. São temas interessantíssimos, que são discutidos há anos por fãs e estudiosos, e agora vieram à luz com esse livro, e nas palavras do próprio Tolkien. A Natureza da Terra-Média é dividido em três partes, mais os apêndices. A primeira parte é sobre o tempo e envelhecimento. A segunda parte é sobre corpo, mente e espírito. E a terceira parte é sobre o mundo, suas terras e seus habitantes. E o que Carl esqueceu de colocar em A Natureza da Terra-Média foi a sua inscrição. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já deixa um joinha aí, e clica no sininho, para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá, galera, fazer esse unboxing, que a caixa ficou gigantesca. É a caixa que chegou para a loja do bolseiro. Então, é a caixa grande, né? Vamos fazer aqui esse unboxing. Eu acho que está fácil, só conseguir abrir ela rapidinho aqui, aí eu já tiro o livro e aí fica um pouco mais fácil, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha o livro aparecendo, vou até dar a volta aqui para vocês verem como que vem. Já vou tirar um e tirar a caixa daqui de cima. Agora sim, ó. Agora sim, ó. O livro já está em mão. Foi o unboxing mais rápido, né? Essas caixas, elas são fáceis de abrir. Olha só que maravilha, que livro lindo, maravilhoso. Vou até tirar do plástico aqui. Parrudo, parrudo. Não sei que mistério ficou esse livro aqui. Eu acredito que a espessura das páginas que ficaram maiores, porque ele tem menos páginas que contos inacabados. E ele ficou muito mais espesso, muito mais grosso que contos inacabados. Eu acho, tá? Depois eu vou fazer a comparação e aí eu mostro para vocês. Mas que coisa maravilhosa, galera. Olha só esse brilho, esse hot stamp aqui, prateado. Ficou uma graça, ficou muito lindo mesmo, porque combinou demais, demais com essa ilustração do Ted Nesmith, nesse azul marinho. Vamos ver aqui na outra câmera. Olha que lindo aqui, ó. Ficou muito bonito. Já vou falar do fitilho, né? Que é azul, né? Azul escuro, azul marinho aí. Mas já vou falar do fitilho porque toda vez eu esqueço, né? Então, tá muito bonito mesmo, muito bonito. Também hot stamp aqui na lombada, a natureza da Terra-média. Tudo maravilhoso. Então, vamos abrir o livro, né? Olha só. Olha o que vem aqui. Ah, o pôster. Quem comprou na pré-venda vai ganhar o pôster. Mas conseguimos algumas cópias, alguns exemplares a mais para quem quiser comprar e ganhar ainda o pôster, né? Quando não tiver mais o pôster, nós vamos remover lá do site, tá? Então, fiquem tranquilos. Nós vamos tirar quando acabarem os pôsteres. Muito bonito mesmo. Então, o pôster está aí. E, continuando aqui, mais uma linda ilustração do próprio Tolkien aqui. Que maravilha. Que linda ilustração, galera. Ficou muito bom na folha de guardas aqui, da frente. E olha que legal. A natureza da Terra-média tem esse subtítulo aqui, né? Escritos tardios sobre as terras, os habitantes e a metafísica da Terra-média. Então, não é apenas a parte geográfica da Terra-média. A natureza da Terra-média compreende também outras coisas, né? Inclusive, que vamos ver já já o índice. tradução de Gabriel Brum, Reinaldo Zé Lopes e Ronald Kirmese. Só os feras mesmo, viu? Então, vamos continuar aqui. A dedicatória a Christopher Tolkien, né? E para algumas pessoas aqui, acredito que os filhos, né? Do... Ou parentes aqui do call. E olha só o sumário. Chegamos aqui no índice para vocês verem o que que tem para vocês terem ideia que não é apenas a parte geográfica da Terra-média, fauna e flora, mas também tem aqui, o ano valiano, divisões temporais valenorianas, aí, ó, do tempo em Arda, olha, bastante coisa. A marcha dos Quendi, que são os elfos, os primeiros elfos, envelhecimento dos elfos, olha que legal. Esquema de gerações. E aqui, ó, nota sobre juventude. A juventude e o crescimento dos Quendi, né? Vai falar um pouco aí da infância, como que funciona no meio dos elfos, né? Idades élficas e inúmenorianas, ciclos de vida élficos, olha que legal. Então é muita coisa, muita coisa mesmo. Olha essa parte 2, corpo, mente e espírito. A parte 1 é tempo e envelhecimento. 2, corpo, mente e espírito, beleza e bondade, gênero e sexo, olha que legal, cabelos, barbas, olha quanta coisa interessante. Curiosidades, coisas que a gente precisa saber sobre a Terra-média, né? Muito bom mesmo. Reencarnação élfica, espírito, olha. destino e livre-arbítrio, muitos assuntos polêmicos, né? Que muitos tolkienistas discutem, né? E aqui tem bastante coisa, muitos esclarecimentos, né? E a parte 3, o mundo, suas terras e seus habitantes, trevas e luz, poderes dos Valar, a feitura das lembas, do lembas, na verdade, olha só. Notas sobre economia élfica, sensacional. os apêndices aqui, nós temos temas metafísicos e teológicos, então, é um livro recheado, recheado de coisas. Vou continuar vendo aqui, rapidamente. Temos aqui o prefácio. Parte 1, tempo e envelhecimento, tem introdução, então, muita coisa. O ano vale ano. então, a diagramação também, esses detalhes, seguem o mesmo padrão dos livros que vêm sendo lançados pela editora HarperCollins. Olha só que legal. vocês podem ver que tem bastante tabelinha, gráfico e tudo mais, né? Passando aqui por cima só, galera, tá? É um unboxing, um review mesmo, só para vocês verem. Depois, eu vou colocar aí para vocês verem esse livro ao lado dos outros. Ele parece ser maior, né? Questão de espessura do que, obviamente, o Silmarillion, o Retorno do Rei, que também é parrudão, mas eu quero comparar com Contos Inacabados, porque esse parece ser gigante. Eu estou impressionado com esse livro, galera, ele ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Estou matando aqui a curiosidade sobre esses temas importantíssimos e interessantíssimos. o livro ficou impecável, edição de luxo mesmo, com acabamento caprichado, mantendo aí o padrão da editora. E outro padrão a ser observado é o seu like. Por isso que o Gandalf do like está aparecendo aqui, então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Eu já estou lendo e me deliciando com tanto material e tanta coisa interessante sobre esse universo fantástico. comenta aqui embaixo o que você achou desse livro e dessa novidade, afinal, é um livro inédito do Tolkien sendo lançado nos nossos dias. Se você quiser adquirir este livro, na descrição está o link da loja do Bolseiro. Além de ganhar um marcador exclusivo do Bolseiro, o livro é acompanhado pelo pôster oficial, oficial, com a ilustração do Ted Nesmith, como vocês viram aí no unboxing, mostrando aqui mais uma vez para vocês que coisa linda que ficou esse pôster aqui. E foram impressos poucos pôsteres, então em breve vai acabar e comprando conosco você ajuda o canal. E para quem comprou conosco na pré-venda, os envios já começaram, então aguardem que em breve chegará aí para vocês. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e de clicar no sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Eu também gostaria de te fazer um convite. Torne-se membro do canal e garanta já muitos benefícios exclusivos para membros. E um desses benefícios exclusivos é fazer parte do grupo exclusivo para membros lá no Telegram. E lá nesse grupo você encontrará alguns tokenistas e a gente conversa e tira dúvidas sobre Tolkien e sua obra. Outro benefício é o clube de leitura e nesse mês de setembro no Hobbit Day dia 22 de setembro vamos começar a ler O Hobbit Anotado. Nós fazemos encontros mensais para conversar sobre os capítulos lidos. Nesses encontros contamos com a presença dos tradutores dos livros e dos revisores também. Tá, mas qual é o preço para ser membro? Temos dois níveis. O primeiro nível é o Terra-média o mais baratinho que custa apenas R$ 2,99. É mais barato que uma batatinha do McDonald's, né? E o segundo nível é o Valenor também muito barato R$ 7,99 e ele tem o benefício de desconto na loja do bolseiro que já paga a membresia. Curta a página no Facebook e siga o bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos parceiros e dos amigos do bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.